Pra que viver sofrendo assim Correndo desse amor Que vem de Deus O tempo passa e você não quer ver Que Ele só quer Quer te amar, te ver feliz Quer te dar tudo aquilo que você quer ter Te levantar, tirar o peso que está no teu coração Agora sim você se encontrou Com esse amor que tanto quer te ter Falta agora você aceitar Que Ele só quer Quer te amar, te ver feliz Quer te dar tudo aquilo que você quer ter Te levantar, tirar o peso que está no teu coração Quer te amar, te ver feliz Quer te dar tudo aquilo que você quer ter Te levantar, tirar o peso que está no teu coração No teu coração Que eu quero te amar, te ver feliz Que eu quero te amar, te ver feliz Que eu quero te amar